Direito Descomplicado, com Silvia Gasda. E eu já estou aqui me sentando para ela receber a Silvia Gasda, que já está aqui. Muito obrigada por aceitar o nosso convite mais uma vez, Silvia. Obrigada, Pathy. Obrigada a você. É isso aí, importante é entender o seu direito, descomplicar o direito, né? Com certeza. E uma coisa que tem gente que acha que é a mesma coisa, né? Uma coisa que acha que é a mesma coisa. Casamento e união estável. Juridicamente, não são a mesma coisa. Pois é. É porque o casamento, ele depende do regime de casamento, né? O regime que ele foi feito. A união estável, ela é comparada, você usa a comião parcial de bens, né? Só que o STF entendeu que não existe diferença entre casamento e união estável, tá? Na parte dos bens. Na parte dos bens, na parte da pensão, não tem diferença. Entre união estável e casamento. Só que quando eu falo de união estável, né? O regime que você usa nos casos de união estável é comunhão parcial de bens. Qual que é a comunhão parcial de bens, Pathy? É aquele que tudo que foi comprado, foi adquirido na constância do casamento ou da união estável é 50% de cada um. Então, no caso, a companheira ou o companheiro vai ser meiro, né? Mas recebe 50% do que foi comprado na constância da união estável. E dívidas também, Pathy, né? O ativo e o passivo. Mas assim, no casamento a gente tem um papel. Na união estável a gente não tem um papel, né? Pra comprovar algo. Tem um prazo? Como é que a gente comprova que é uma união estável? Então, a união estável, você pode fazer um contrato de união estável no cartório, né? Registrado, né? Ele é válido. Mas se você não fez, também você pode provar com documentação, né? Quais são essas documentações? Conta conjunta, documento, declaração de imposto de renda onde conta conta dependente, cadastro de clube lá constando como dependente, mesmo endereço, plano de saúde. Então, tudo isso aí é prova, filhos, né? Tudo isso é prova de união estável, que você pode usar se você não tem aí o contrato. Tinha um tempo que você tinha que estar, no mínimo, acho que cinco anos com a pessoa pra ser considerada uma união estável? Sim, hoje não tem tempo, tá? Você tem que, se você vive como se casado fosse, né? Não tem tempo mínimo, tá? Você pode, não existe, a justiça já entendeu que não existe tempo mínimo, tá? Na pensão por morte, continuando com o que a gente falou lá, tem que ter pelo menos dois anos de união estável. Se você tiver menos de dois anos de união estável ou casamento, tá? Se você tiver menos de dois anos, você recebe só por quatro meses. Temos várias perguntas aqui, se você quiser mandar a sua também, fique à vontade. Vamos começar a responder a pergunta da Roseli Caldeira. Bom dia, Patrícia. Bom dia, Roseli. Somos casados com a separação total de bens. Assim sendo, quais são os meus direitos? Pois compramos móveis eletrodomésticos, tudo junto. Tá, vamos lá. Separação total de bens. Cada um fica com o que está no nome dele. Então, por exemplo, os imóveis, as coisas que têm nome, né? Então, é cada um... Ah, eu tenho dois carros, então o meu nome não está no outro. Cada um fica com o que está no nome, tá? Mesmo sendo casado. Mesmo sendo casado. Certo. Agora, móveis e eletrodomésticos, isso aí, na verdade, como é que eles vão ter que provar? No nome de quem está a nota, né? No nome de quem comprou, Pati, tá? Ah, tá. Então, é que o duro que isso aí é coisas que... Dá para fazer um acordo também, né? Dá para fazer um acordo. É, dá para fazer um acordo. Mas, na verdade, fica no nome de quem comprou, quem tiver a nota, quem tiver o comprovante de pagamento, né? Porque separação total de bens, os bens são separados. O que eu comprei é meu, o que o outro comprou é dele, tá? Tem total, tem parcial e quais são os bens? Tem obrigatória. Obrigatória também. Obrigatória dependendo da idade, né? Separação obrigatória, a total e a parcial. Ah, tá. Bom, vamos lá, respondendo a próxima pergunta da Claudinha. Tenho união estável há sete anos, mas estou pensando em me separar. Gostaria de saber se posso receber pensão. Tá, vamos lá. Se ela está falando em pensão alimentícia, né? A pensão alimentícia vai depender da situação do casal, né? Por exemplo, ah, ela nunca trabalhou, ela não tem uma profissão, né? Ela tem uma idade já que ela não vai conseguir entrar no mercado de trabalho. É possível ela conseguir a pensão alimentícia dele, tá? Agora, é possível também, Paty, assim, ela está com a união estável há sete anos. Ela é jovem, ela pode conseguir por um período. Ah, até ela não conseguir ser reingressada no mercado de trabalho, ela vai receber pensão alimentícia. Por exemplo, há dois anos, cinco anos, isso também é possível, tá? Isso está no papel? É, aí tem que fazer na justiça, né? Fazer o reconhecimento, a dissolução da união estável na justiça, com o reconhecimento da pensão alimentícia. Então, mas aí tem que condicionar? Ó, vou te dar dois anos de pensão e aí você arruma um emprego? Na verdade, o juiz pode condicionar isso. Ah, tá. O juiz pode condicionar. Fala, olha, ele vai pagar pra... Ah, por exemplo, esses sete anos, o marido nunca deixou ela trabalhar, ela não teve renda, né? Ela ficou fora do mercado de trabalho. Mas aí o juiz fala, olha, então ele vai pagar, ele vai te ajudar por tanto tempo, até você fazer um curso ou tentar reingressar no mercado de trabalho. Mas existem casos onde isso não é possível. Onde essa pensão alimentícia, ela fica permanente, né? Não só por algum período, tá? E é só em caso dela não trabalhar. Tem casos em que a pessoa trabalha, tem uma renda, mas mesmo assim recebe alguma pensão? Tem. A gente chama de alimentos compensatórios. Por exemplo, quando um, o marido ganha, ou a mulher ganha muito, né? Ganha lá 50 mil reais e o outro ganha salário mínimo. Ou eu dei um exemplo muito, um ganha 10 mil e o outro ganha salário mínimo. O juiz pode estabelecer uns alimentos compensatórios, tá? Por conta do padrão. Por conta do padrão. Porque essa pessoa já vivia nesse padrão, né? Então o juiz pode determinar que seja pago alimentos em cima de um valor pra que seja melhorada a renda de um dos cônjuges, né? E lembrando, né, Silvia, que não é só homem que paga pensão pra mulher, né? Isso. Que é mais comum o homem pagar. Exatamente. Às vezes a gente erra e acaba falando mais no caso da mulher. Mas o homem também pode requerer da mesma forma, tá? Tanto a pensão por morte, quanto a pensão alimentícia, quanto a separação de bens também. Certo. Vamos ver a próxima pergunta da Solange. Minha mãe não foi reconhecida como herdeira porque eles tinham uma união estável. Porque os filhos do primeiro casamento alegaram que era recente e só tinham oito meses. Isso é certo? É o que a gente tava falando. Não. Hoje não tem mais tempo, tá, Paty? Independente do tempo de não estável, ela tem direito, tá? Agora, igual eu falei, a união estável, o regime e a comunhão parcial de bens. E na comunhão parcial de bens, a companheira também é herdeira, tá? Então, se não foi comprado nada na constância desses oito meses, ela não vai ter direito à meação, né? Que é o 50% dela. Mas ela vai ser herdeira. Ela concorre com os filhos daí, parece que tem filhos do primeiro casamento, né? Ela concorre com os filhos do primeiro casamento. Mas só nos bens adquiridos nesses oito meses em que ela... Não, não, porque ela é herdeira. A companheira, no caso de união estável de casamento, ela também é herdeira, tá? Então, ela é meeira e herdeira. Se não tiverem comprado nada nesses oito meses, ela vai ser só herdeira. Ah, entendi. E de dívidas também, como você falou agora há pouco. Dívidas também. Agora, o importante é, se ela não tem o contrato de união estável, ela vai ter que reconhecer seu não estável na justiça. Ela vai ter que entrar com o processo de reconhecimento de união estável para depois ela ser considerada como herdeira, tá? Ah, entendi. Nossa, e pensão daí, no caso, ela não teria direito? Então, pensão, no caso, pensão por morte, né? Como ela tinha só oito meses de união estável, ela recebe só por quatro meses. Ela tinha que ter pelo menos dois anos aí para receber por mais tempo. Ah, entendi. Tá? Nossa, é bem complicado. É bom contratar um advogado mesmo. Uma Jéssica perguntou, uma vez fiz a união estável para ter acesso aos benefícios da empresa do meu ex-companheiro. Acontece que o relacionamento acabou, ele desapareceu. Preciso dele para desfazer a união estável no cartório? É, precisa, né? Porque como foi feito uma união estável, apesar que se você for ao cartório e declarar que não existe mais essa união estável, porque quando eu vou no cartório, eu declaro, ó, eu tenho uma união estável com o meu marido, né? Com o meu companheiro, no caso. Aí ela pode ir direto no cartório e fazer um documento dizendo que não existe mais essa união estável, tá? Ah, ela reconhece firma, né? É, ela reconhece firma e registra no cartório. Faz um outro documento daí, reconhecendo a dissolução da união estável. Isso é comum, Silvia? Assim, eu nunca tinha ouvido falar desse reconhecimento de união estável. É um contrato, né? Como existe contrato de namoro, existe contrato de não estável, você faz um contrato e registra no cartório. Entendi. Entendeu? Tá? Não quer dizer que só isso vai dar direito. Depois, às vezes, por exemplo, o INSS, ele não... Às vezes ele pede mais documentos, não só esse contrato de não estável, mas já é um super documento. Mas aí, no caso da Jéssica, ela consegue, vamos dizer assim, desfazer o contrato só indo lá e fazendo essa declaração. Ela não vai desfazer o contrato, ela vai fazer um outro documento, tá? Agora, o melhor seria ela desfazer essa união estável na via judicial, né? Ah, tá. Porque a mesma coisa que você reconhece a união estável, você também faz o contrário também, tá? Menina do céu, que complicação, hein? A Val, Silvia, descobri que meu parceiro já foi casado no papel e não está divorciado. Eu posso ter união estável ou é considerado bigamia? Bom dia, Val. Pergunta boa essa, porque tem muitos casos assim, que a pessoa não separa no papel. Não é bigamia. Bigamia, eu tenho que ter um segundo casamento. Ah, tá. Eu tenho que ter um segundo casamento. Certo. Mas você pode ter uma união estável, tanto que você tem os direitos da união estável, tá? Mesmo que não tenha sido reconhecido essa separação, esse divórcio, não tenha sido legalizado o divórcio, tá? Mas você pode sim ter a união estável e não é bigamia. E no caso da outra parte, ele teria que regularizar essa situação? O correto seria, né? O correto seria ele regularizar o primeiro casamento, fazer essa é para o divórcio, para depois entrar numa união estável. Mas a gente sabe que isso acontece, as pessoas vão levando tudo junto, né? E aí, por isso que às vezes gera muita confusão com o INSS, né? Porque às vezes, nesse caso aí, por exemplo, se ele falece, a primeira esposa pode ir lá com a certidão de casamento, né? E o INSS vai pagar a pensão por morte para ela. E aí, a segunda vai lá também e fala, não, a união estável era comigo, né? Aí, às vezes, divide, né? E às vezes, fica... O correto é ficar com quem tem a união estável, né? Então, vamos regularizar essa situação aí, gente, porque senão a confusão no INSS é grande. Ó, a última perguntinha que dá tempo. Lucimar, quantas vezes posso casar no cartório? Existe um limite? Lucimar, tá empolgada aí. Não, não existe um limite, né? Desde que você só pode ter um casamento vigente, né? Eu casei, divorciei, casei, divorciei, não tem número de vezes. Tá aí o Fábio Júnior para comprovar isso. Não podia perder essa piada. Eu já tive uma cliente que casou duas vezes com o mesmo marido. Ah, conheço também. Casou, divorciou e casou de novo. E pode, né? Pode. E pode. Não tem problema nenhum. Não tem problema. Nossa, adorei esse tema. Vamos mostrar o Instagram da Silvia Gasda, caso você tenha ficado com alguma dúvida. É o do escritório. Gasda, com Z e Siqueira Advogados. Esse casal é lindo, viu? Diga-se de passagem. Obrigada. Vocês são muito bonitos juntos. E você pode tirar sua dúvida lá, tá? Se você tem essa situação de união estável, de casamento, aí todo esse rolo aí, pelo que a gente percebeu, né, Silvia? Você deve ter alguns casos bem interessantes lá no escritório. Sim, temos bem interessantes desses anos aí de escritório. Mas segue a gente lá, tem muita informação, Pathy. Com certeza. Obrigada. Segue, então, o escritório. Tire suas dúvidas por lá, que isso pode gerar temas aqui para o nosso programa também. Muito obrigada, Silvia. Obrigada, Pathy. Até mais.